...aberto para a população poder falar, reivindicar, para os vereadores. Tivemos um primeiro problema aí, em relação a ontem, foi a primeira sessão do ano. E ontem não teve nenhuma deliberação em relação a nada, nenhuma indicação, nada ontem. Ontem foi uma abertura com a vinda do prefeito. Oi, Amaro, senta aí com a gente aí, tá bom. Foi abertura com a vinda do prefeito aqui, cada vereador fez uma fala e não teve nenhum documento, nenhuma indicação, foi lida ontem. Então, vários vereadores não ficaram sabendo dessa reunião aqui, ou essa Câmara Cidadã, a primeira Câmara Cidadã do ano. Mas é bom ter essa primeira Câmara Cidadã do ano, ser os diretores de escola, para poder falar, para poder reivindicar alguma coisa. Então, eu vou chamar para fazer parte, porque, na realidade, a Câmara Cidadã, vocês falam e os vereadores ouvem, não é para os vereadores ficarem falando aqui. Então, eu vou chamar a Mariana, para compor a mesa aqui. Elisa. Pode entrar pela frente aqui. Mariana, pode sentar aqui na primeira aqui. Elisa, senta aqui na segunda. Sebastião. Luiziana. Auxiliadora. Auxiliadora, pode sentar aqui. Andréia. Pinheiro. Não, desculpa. É Andréia Garbellini. Luiziana. Só esse, faltou algum? Não, não. Faltou quem? Janaína. Ah, Janaína. Ah, que está cortada. Tem um traço aqui. Janaína, te cortaram aqui, Janaína. Ah, tá. Agradecer a presença dos vereadores aí. Chico, Igor, Maxwell, Amaro. Então, vamos começar aí. Mariana, vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Vamos na ordem. Vamos na ordem. Mariana, Elisa, Sebastião, Luziano. Pode, o microfone, por favor, pode passar aí para... É necessário seguir a ordem? Porque Luziano gostaria de começar. Ah, pode começar, Luziano. Bom dia, os vereadores. Obrigada pela presença. Meus colegas... Luziano, por favor, desculpa. Mas fala de pé e se identifica, porque está sendo gravado, se identifica completamente. Eu sou Luiziana, estou na direção do Colégio Municipal Botafogo, do bairro Botafogo. Eu queria agradecer aos vereadores presentes, aos nossos colegas vereadores de escola, demais pessoas presentes aqui. E dizer da nossa alegria, quando o governo federal, esse ano, através do ministro da Educação, abriu a fala dizendo que esse seria o ano dos diretores de escola e reconhecendo o nosso trabalho frente a todo o processo educacional que se dá em todo o país. Falando da importância que nós estamos sempre à frente, recebendo pais, alunos, professores, a comunidade. Mas, muitas vezes, o nosso trabalho fica quase que invisível. Quando está bom, a Secretaria de Educação está fazendo um grande trabalho. Quando está ruim, o diretor de escola está falhando. Então, assim, a nossa surpresa e a nossa gratidão pelo ministro da Educação abrir a fala que o governo Dilma está atento ao nosso trabalho, dando visibilidade ao nosso trabalho e credibilidade ao nosso trabalho. É uma pena que poucos vereadores compareceram, apesar de não ter sido falado ontem na sessão, que nós estaríamos aqui, mas saiu no jornal o debate da cidade de Macaés, que estão precisando ler mais o jornal o debate. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar sobre o nosso trabalho e sobre o reconhecimento que nós esperamos ter da casa. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Mariana. Sou diretora da Escola Municipal de Educação Infantil, professora Leda Maria Leda Esteves, no centro. Quero cumprimentar aos vereadores, os colegas que estão presentes. E, na verdade, a gente agradece também o espaço. A gente quer parceria. A gente vem buscar aqui entendimento acerca da nossa ação, do que a gente faz todos os dias na escola. Quando o Luziane coloca a questão do ministro da Educação, de ter... O seu primeiro pronunciamento esse ano foi abrindo o programa Diretor Principal, que é um programa que, inclusive, está aí na mídia, a consulta pública, para que as pessoas possam responder. São apenas três perguntas. E vem falando sobre quem é esse ator da educação, que é muito importante, assim como todos os outros, mas é muito importante. Então, a gente veio em busca mesmo de parceria. No final do ano passado, nós tivemos uma lei que foi votada aqui, retornou para o Executivo, veio para cá. E a gente gostaria muito de estar mais próximos dessas situações. A lei, quando foi votada, nós não ficamos sabendo a segunda tabela, porque, na verdade, foi ponto biométrico. E, com certeza, se isso tivesse sido divulgado, nós estaríamos mais presentes. E nós estamos repensando algumas questões e queremos, sim, que essa casa esteja... Vocês estejam com os ouvidos abertos. A gente precisa estar junto. Nós fazemos parte... Nós estamos aqui liderando a educação de Macaé. Então, nós estamos representando uma comunidade... Cada um aqui representa uma comunidade. Representa de 200 a 500 a 1.000 pais. São famílias. E a gente está ali recebendo tudo o tempo inteiro. Então, a gente quer, sim, ser ouvido. A gente gostaria muito que vocês entendessem essa necessidade, porque nós estamos lá e a gente veio aqui abrir essas portas. A gente gostaria de estar com vocês abrindo essas portas para que a gente possa, junto, crescer. Porque a educação de Macaé precisa disso. Obrigado, Mariana. Elisa. Eu sou Elisa, diretora da Escola Sandra Araújo. Quero agradecer os vereadores, especialmente você, Guto, que nos atendeu tão prontamente, quando a gente solicitou ser ouvido por vocês, para falar da nossa angústia, das nossas ansiedades. Quando a colega Mariana fala da lei, que essa lei precisa ser revista, a gente vê bem a lei. A nossa preocupação, Guto, é a quem será entregue a educação de Macaé nos próximos anos. Porque o gestor escolar, a gente ouve muitos clichês falando, olha, a educação está na mão de vocês. Vocês é que fazem a educação. Se nós é que fazemos a educação, e se somos tão importantes assim, que isso fique combinado, que o diretor de escola, ele seja eleito pela comunidade, ele seja alguém que conheça a escola como um todo, que conheça a educação. E, quando a gente pede para ser revista essa lei, foi uma lei que atingiu diretamente o diretor, que fez com que a escola perdesse pessoal, que fez com que a escola deixasse de ganhar em muitas situações. Então, quando nós aceitamos estar aqui, quando nós pedimos para que vocês nos convidassem, para que a gente pudesse estar expondo o nosso sentimento e as nossas verdades, foi com esse interesse. Que vocês possam conhecer melhor as escolas, a nossa realidade. Nós vivemos, eu acho que todos, numa totalidade, escolas sucateadas, a gente sentou ali, eu sou muito brincalhona, falei que meu sonho é que na minha escola tenha um auditório desse. Na verdade, o meu sonho é ter uma escola. E é o sonho de todo mundo aqui, ter uma escola. Porque a gente não tem escola. A gente tem prédios, casas alugadas, a gente tem... O meu é um galpão chique, mas é um galpão escolar, porque a minha escola é no galpão. E a gente tem outras escolas em situações até piores do que a que eu vivo. E a gente precisa disso, que vocês... Aqui é muito legal, eu gostei bem daqui. Mas vocês precisam sair daqui e colocar o pé lá no chão da escola, ver como é que a gente vive, como que está a nossa situação agora com essa questão do transporte. A gente tem que dançar, mas muito bonitinho, para poder contornar, para poder explicar para os pais como que está a situação do transporte. E não tem imobiliário, e não tem uma série de coisas. Então, além da lei, dessa lei que nos machucou, vou dizer assim, nós somos todos os dias violentados pela precariedade que se encontra a educação de Macaé. E se nós estamos aqui lutando para fazer a diferença, a gente quer contar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Sebastião. Meu nome é Sebastião, sou diretor do Colégio Ivete Santana Drummond de Aguiar, na comunidade do Frades, na Serra Macaense. Na sessão em que foi votada essa lei, não chegou o nosso conhecimento, nós não fomos avisados, era a informação que chegou, que seria de ponto eletrônico, então nós não nos fizemos presentes, mas o que foi ouvido, que chegou até nós, foi um total desconhecimento da pessoa e do papel do diretor. E nós gostaríamos de esclarecer aos senhores vereadores o seguinte, assim como nessa casa tem homens e mulheres de todo o segmento da nossa sociedade, entre os nobres vereadores nós temos professores também, nós temos médicos, advogados, operários, gente macaense, gente da nossa comunidade. A nossa diferença quanto profissionais para os senhores e as senhoras vereadoras é que vocês fazem parte de todo o segmento da nossa sociedade e nós lidamos com esse segmento da sociedade. Nós trabalhamos com os filhos de operário, nós trabalhamos com os filhos dos médicos, nós trabalhamos com os filhos dos advogados, nós trabalhamos com todo o segmento da nossa sociedade. Nós somos profissionais diferenciados, diferenciados por quê? Porque essas senhoras e os homens que fazem parte desse corpo de diretor do município de Macaé, temos alguns predicados que nos qualificam como tal. Somos professores de longa experiência, do nosso lado profissional, fomos testados em relação à nossa capacidade, através de uma prova seletiva, fomos eleitos, nos tornamos diretor, pela vontade da nossa comunidade escolar, fomos votados pelos nossos alunos, pelos nossos colegas professores, pelos funcionários, pelos par de alunos, na sua grande maioria dos profissionais, que hoje são diretores nessa rede, fizemos mais de 90% dos votos. Então nós temos uma qualificação para exercer o cargo pelo qual nós ocupamos. Nós não somos sacerdotes. Nós somos profissionais. E queremos ser tratados como profissionais. Porque foi falado isso aqui. Foi falado isso aqui. Mas, apesar de nós não sermos sacerdotes ou coisa parecida, há algo que pode até nos levar ou levar essa pessoa a nos comparar a um sacerdote. Isso chama-se amor. Nós amamos aquilo que nós fazemos. Na sua maioria das senhoras que ocupam esse cargo, passam 12 horas nas suas escolas. Muitas vezes colocam os seus filhos, os seus esposos, os seus deveres de mãe de lado, porque, na verdade, nós nos tornamos grandes pais, não só da nossa família, mas também daquelas crianças que nos são confiadas. nós somos aqueles que estamos na escola lidando com alguém que forma, através da informação e do conhecimento, os nossos futuros cidadãos. e todo mundo conhece a educação no Brasil e, em particular, em Macaé. As minhas colegas colocaram o estado pelo qual nós trabalhamos, na maioria das vezes, na base do improviso. Lidamos com profissionais que vêm de muito longe para nossas escolas. E, muitas vezes, esses colegas chegam cansados, quebrados com o problema do dia a dia. e é o diretor. Aquele primeiro a chegar, a prepará-lo, a ser uma espécie de conselheiro, pacificador, para que esse colega possa exercer a sua profissão. Nós somos aqueles que lidamos com os pais. Com toda essa problemática da educação, essa semana mesmo, os senhores podem ter visto num grande periódico do nosso país, que colocou o Brasil para a educação, onde quase 500 mil candidatos no Enem foram reprovados, onde as redações tiraram as menores notas, onde, em vários estados, os professores estão em greves, onde a reclamação é geral pelos problemas sociais, estruturais e políticos do nosso país. Esse pai chega na nossa escola extremamente revoltado. E nós, como diretores, nós somos, na verdade, o para-choque da administração municipal. Então, somos nós, aqueles que recebem recebem esses pais e mostramos a realidade do nosso município. Por isso, senhores, nós gostaríamos que vocês, que compõem essa nobre casa, homens de larga experiência, em particular, vocês que estão aí sentados, eu conheço a história de cada um de vocês, eu gostaria que vocês olhassem para nós com mais atenção. A nossa colega falou que o nosso objetivo ao vir aqui não foi confronto, não foi para brigar, foi para fazer um convite, um convite de uma parceria, de estarmos juntos. Vocês são os nossos representantes, nós o vemos com esses olhos, vocês são aqueles que fazem a legislação do nosso município, e nós gostaríamos de estar junto de vocês para ajudá-los na composição de um projeto de educação, um projeto de educação coletiva, com a participação de todos os poderes, e em particular com aqueles que são a mola mestra da educação, que somos nós os diretores. O nosso ministro hoje, ele conseguiu ver isso, que a espinha dorsal da escola são os diretores, e nós como diretores queremos estar ombriados com esta casa no sentido de nós construirmos uma educação em Macaé, uma educação cidadã, onde os nossos alunos, futuros cidadãos, tenham uma visão crítica e construtiva daquilo que nós somos. Um município com uma renda muito grande, um município que tem um futuro maravilhoso pela frente, mas sem o homem com educação, sem o homem integrado, sabendo a sua posição social, psicológica, estrutural, nesse processo, nós não vamos alugar algum. Então, senhores, muito obrigado por estarem sentados, nos ouvindo, e, por favor, aceitem a nossa parceria. Pelo nosso tempo, eu vou dar um minuto agora para vocês finalizarem rápido, porque os vereadores ainda vão fazer a colocação deles. Então, auxiliadora, vamos o tempo aí rapidinho agora. O pastor Sebastião falou quase tudo, é o grande orador, é o grande orador dos diretores. Eu sou Maria Auxiliadora, responsável pela escola, colégio municipal Balneário Lagomar, e, para ser bem sucinta, quando se perde uma chave no bairro, é para a escola que vai. Quando aconteceu aquele fato lamentável de Minigite, foi a escola que foi o ponte para todas as vacinações de crianças. Então, a escola é um marco, é um marco dentro de cada bairro, de cada localidade onde ela se encontra. Muito obrigada. Eu sou Andréa Garbellini, eu sou diretora da escola estadual Caetano Dias, e meus colegas já colocaram muito bem todas as situações, como o tempo está corrido, eu passo, então, a palavra para minha próxima colega. Bom dia. Eu sou Luiziane Lusitano, estou diretora Juventino Pacheco, na Barra de Macaé. A gente está aqui hoje buscando essa parceria de vocês em prol da nossa valorização, do reconhecimento mesmo do trabalho árduo, mas que fazemos com muito prazer, porque gostamos, estamos ali para lutar por uma educação melhor e por essa qualidade na educação. Bom dia, meu nome é Janaína Pinheiro, estou diretora da EMEI Eleta, Tadiba de Azevedo, fica ali na Arueira, o colega Sebastião colocou muito bem, a colega Elisa também, nós enfrentamos diariamente diversos problemas e sempre nos colocamos como parceiros do governo para lidar com esses problemas. Então, quero que vocês encontrem na gente essa parceria e queremos encontrar em vocês também uma parceria, estamos aqui buscando isso, só isso. Obrigado, só uma dúvida agora, vocês estavam confeccionando uma nova lei dos diretores, como é que está essa lei, está pronta a lei, está ótimo. Quer falar? Na verdade, a gente, durante todo o mês de janeiro, nós nos reunimos em muitas reuniões, fizemos estudos, é bom deixar isso claro, porque foi exatamente assim que aconteceu, fizemos estudos acerca de muitas legislações que trazem a questão da eleição de diretores, até seguindo a orientação do PNE, que é do Plano Nacional de Educação, na meta 19, que vem trazendo isso, eu estou com ela aqui, ela fala, meta 19, assegurar condições no prazo de dois anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas. prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, a gente teve momentos muito prazerosos de a gente conseguir montar, fomos bastante ousados, e a gente já está com ela pronta, estamos aguardando agora uma reunião no gabinete para entregar pessoalmente, protocolar, tanto ao nosso prefeito, quanto à nossa secretária de educação. E aí a gente conta com vocês, se tiverem alguma dúvida, converse conosco, não foi feito de maneira aleatória, pelo contrário, nós estamos com todos os textos com muito embasamento teórico, com respaldo legal, então a gente gostaria muito do apoio de vocês com relação a essa nova lei. Só para deixar os vereadores, os diretores de escola, no mês de janeiro, fevereiro, janeiro, procurou a comissão de educação aqui na Câmara, eu e o Manuel atendemos a comissão, e eles mostraram que estavam, falaram, que estavam fazendo uma nova lei dos diretores. Realmente, é para os vereadores, o objetivo dessa Câmara Cidadã, é para que os vereadores possam entender e para saber quando essa lei dos diretores chegar aqui na casa para ser aprovada, porque essa lei, sim, foi realmente feita pelos diretores e não a lei do ano passado que corta, que corta vários cargos, vamos dizer assim, diminui a maioria dos diretores recebendo menos do que estava recebendo na antiga lei. Então, o objetivo é que essa lei venha para cá o mais rápido possível, vocês vão entregar ao prefeito, à secretária, e tomara que venha o mais rápido possível para cá, para que a gente possa colocar em execução essa, sim, uma lei feita realmente pelos diretores. Eu vou abrir agora para os vereadores falar durante dois minutos, já são dez e cinco, a sessão começa às dez horas, então, Igor vai começar aqui. Queria a palavra também, vereador. Antes de mais nada, fazer a saudação ao vereador que preside a Tribuna Cidadão, o vereador Guto Garcia, os outros vereadores presentes, os diretores, reforçar aqui que essa casa está sempre aberta aqui a cada um de vocês para fazer não só esse debate que está sendo feito agora, mas sobre esse tema, mas sobre qualquer outro assunto pertinente à educação. Na realidade, aqui, eu conheço alguns dos diretores presentes, tive oportunidade dentro das atividades do mandato visitar várias escolas, debatendo problemas, tentando achar soluções. No caso específico dessa lei aprovada, eu, que é objeto de críticas de cada um de vocês, é importante ressaltar aqui a tentativa do vereador Guto de impedir que ela acontecesse. E aí, eu não tenho aqui procuração para falar pela Câmara, mas falo por mim, que me posicionei tanto no momento da primeira votação onde ela foi aprovada, como também no momento do veto que foi votado pelo prefeito, a gente tentou derrubar o veto do prefeito, mas não obtivemos êxito. Mas o que eu quero aqui frisar não é nem essa retrospectiva, é fazer aqui um chamado à reflexão com cada um de vocês. Na realidade, o que eu acredito que deva ser objeto de reivindicação de cada um de vocês, muito mais do que a necessidade de abrir um canal de diálogo com a Câmara que já existe, que pode ser aperfeiçoado, mas existe, é na realidade nós nos voltarmos para o que o Poder Executivo está fazendo. Porque vocês se reuniram em janeiro para construir agora uma nova lei por iniciativa de vocês, mas o Poder Executivo que mandou essa lei para cá no ano passado, deveria no ano passado, antes de ter mandado isso para cá, ter chamado vocês para fazer essa discussão e não fizeram. Essa estrutura sucateada das escolas do município que os vereadores aqui denunciam, criticam, faz emenda no orçamento para tentar garantir recurso à atribuição de fazer a obra, de melhorar, não é o vereador que tem, é o Poder Executivo. ele não faz, ele não dialoga e aí também aqui vem o meu pedido aqui aos diretores e aí até faço essa colocação com muito cuidado porque a grande maioria dos diretores que eu nesse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, eu tenho a mais absoluta tranquilidade em dialogar com cada um, todos recebem o mandato de maneira muito tranquila, mas tem também alguns que reclamam da estrutura das escolas, mas quando a gente vai a campo confrontar, chamar para fazer uma discussão que tem que passar por crítica em embate ao executivo, eles, muitas das vezes, até cerceiam o trabalho do vereador com medo do assédio moral que virou regra dentro da prefeitura municipal de Macaé. E alguns ficam amedrontados, preferem não fazer esse embate, mas depois reclamam da estrutura e só vai haver melhora com o embate, só vai haver melhora com transparência nessas críticas e cobrando a quem é de responsabilidade, que é o Poder Executivo do município, que mandou essa lei para cá, o vereador Guto tentou fazer acordo com o prefeito, trouxe aqui a palavra de que iria haver correção para os diretores não perderem, depois veio o veto, enfim. Então, só essas considerações para que a gente coloque os pingos nos is e coloque aqui verdadeiramente o que vem acontecendo, que a gente aqui consiga definitivamente abrir um canal de diálogo transparente com o Poder Executivo, que não senta para dialogar e quando senta para dialogar, dialoga com mentira, porque promete uma coisa que daqui a 15 dias na frente se demonstra totalmente contrário ao que foi prometido. Desculpa. Obrigado. Vereador Marcel. Bom dia, vereador Guto, que preside essa tribuna cidadã, diretores, diretoras, funcionários da casa, demais vereadores, eu acho que inicialmente existe a necessidade de se recontar essa história, porque muita coisa foi dita e muita coisa foi mal dita. E por uma tentativa, talvez, de fazerem os diretores que são fundamentais para o nosso processo de formação de consciência, não acompanhar o processo com a necessária consciência que deve. E aí, esse debate precisa ser feito com muita transparência e com nada de improviso, diretor Sebastião. Quando você falou em improviso, eu lembrei da minha chegada aqui atrasada, porque quem construiu essa atividade hoje e quem marcou, improvisou e improvisou de novo, porque lá atrás, em setembro, na discussão da lei, quando chegou aqui na casa, foi apresentada uma emenda que nós discutimos a emenda aqui dizendo, a emenda que tratava especificamente da tabela, que era a reclassificação, a repontuação, e eu tive a oportunidade de discutir com alguns diretores em um momento muito legal que eu achei porque foi muito franco, foi muito aberto, foi muito transparente lá na Secretaria de Educação, num momento em que vocês construíram uma agenda com a Secretaria de Educação e que eu descobri a agenda e fui antes e me antecipei para encontrar vocês. Naquele momento da emenda, a gente debatia aqui o tempo. Por quê? Porque a emenda era inconstitucional. Essa foi a defesa que eu fiz, que nós primeiros temos que garantir a aprovação da lei que mantém o processo de eleição, o processo democrático de escolha dos diretores de escola. E que se havia ali um acordo improvisado também com o prefeito, porque o que foi dito por quem apresentou a emenda é que havia um acordo com o prefeito, mas um acordo feito no corredor também é um improviso, passou Sebastião. E um acordo feito no corredor não podia dar em outra coisa que o adiamento das eleições dos diretores de escola. Essa foi a defesa que eu fiz aqui na Câmara. E isso é público, é notório, está na ata, é transmitido pela internet. O problema é que muitas das vezes o que chegou no WhatsApp dos diretores, do grupo dos diretores, não foi o que foi discutido aqui, foi o que um ou outro queriam dizer. E aí nós fizemos um esforço enorme desde a aprovação e da construção de uma, da vinda para cá de uma nova tabela, nós fizemos um esforço enorme de conversar com o máximo de pessoas possível quanto a isso. E aí eu lembro bem do Pueblo que me falou, Marcel, eu fiz parte de uma comissão que discutiu essa lei e fui voto vencido. E fui voto vencido. Então houve uma discussão. Agora, não foi uma discussão que contemplou todo mundo, não foi uma discussão que deixou todo mundo satisfeito. Isso é que deveria ter sido levado em consideração para que o projeto chegasse aqui. Deveria ter buscado satisfazer a maioria dos diretores para que fosse construído de fato de maneira democrática, porque a finalidade é democratizar a gestão, a gestão das escolas, é envolver todos os participantes. Porém, naquele momento em que nós começamos a discutir e fomos à Secretaria de Educação e a secretária recebeu vocês, que não foi para o meu intermédio, inclusive, eu furei a reunião, eu apareci para poder encontrar uma boa parte de diretores e desfazer os malditos, nós chegamos a alguns avanços ali que a tarefa me parece que não de fato se consolidou. O esforço da Secretaria de Educação em buscar um reajuste de 10% na gratificação dos diretores, isso foi conversado lá, que eles iam se esforçar, não foi isso? A secretária falou isso com a gente. A prorrogação por um ano do mandato, que terminaria em 2014, em dezembro, e que seria prorrogado por mais um ano, e a revisão da lei, que seria montada uma comissão para rever a lei. Bem, isso foi o que eu lembro que foi conversado naquela reunião. Estou aqui contando para vocês para que seja um processo muito transparente, muito transparente, porque no final eu acabei virando um tanto quanto vilão, vereador Chico, um tanto quanto vilão, porque o vereador autor da emenda que era inconstitucional foi para a rede social dizer que eu votei contra os diretores. E não é verdade. A minha filha estuda numa escola pública municipal e que está com problema na condução da sua direção. Ela estuda numa escola pública municipal. Talvez eu seja o único aqui, da casa. Então eu queria aqui dizer de algumas coisas que eu queria propor. Para finalizar, Marcelo, que já está cinco minutos. Porque o vereador também falou muito durante esse processo e eu falei muito pouco. Hoje eu não falei nada, Marcelo. Hoje não, mas o vereador está falando para caramba coisas que muitas das vezes não é verdade, vereador. Sim. Isso. Então eu queria aqui apresentar a vocês uma indicação que deve ser votada hoje, que conversando com alguns diretores, com algumas pessoas que estão construindo essa nova tabela, que existiu uma conversa dos diretores com o prefeito, com o secretário e tal, em que há a intenção, ou foi assim, uma promessa de que haveria a tentativa de garantir aos diretores de escola a regência de classe. Além da gratificação, a regência de classe. para que isso não fique mais em uma promessa que não se confirme, eu estou apresentando uma indicação também para que isso seja... Eu já entrei com a indicação tem mais de um mês, Marcelo. Então, no dia... Não, eu já dei entrada na minha mais de dois meses, mas... Está na pauta de hoje. Guto. Já saiu? Guto. Oi. A gente pode? Pode. Deixa eu só assim, é o último... Não, só para finalizar, Marcelo, por favor. É... Dizer a vocês que eu tenho acompanhado muito a forma que as coisas estão sendo feitas de maneira improvisada com, principalmente, a estrutura das escolas. A gente criou aqui, no ano passado, uma comissão especial que acompanhava a questão da infraestrutura, da péssima garantia de qualidade de trabalho para vocês. E queria fazer, aproveitar aqui, fazer uma homenagem em solidariedade a toda a equipe da escola Olga Benário, que ainda não começou as suas aulas porque a empresa pró-forma disse que entregaria e não entregou. E porque quem fiscalizava não deveria fiscalizar, que era a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, o governo municipal. Então, tenho conversado muito com o Márcio Fidelis e queria aqui me solidarizar a ele em nome de todos os demais, mas dizer a vocês que eu estou completamente disponível para a gente construir qualquer tipo de diálogo, de relação, de contato, de fiscalização, de construção. Agora, não pode ser sem transparência, sem verdade, sem condições da gente falar de fato as coisas como elas são. Então, queria só que vocês entendessem que eu não sou inimigo de vocês, como tentaram dizer em setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Tá bom? Um bom dia a todos. Eu espero, de fato, que isso aqui seja um avanço para que as conversas sejam assim, dialogadas, construídas, mas não improvisadas, porque hoje foi improvisado. Eu estava estudando as pautas que vão ser votadas e fiquei sabendo que vocês chegaram aqui. Infelizmente, mais uma vez, vocês foram desrespeitadas pelo improviso e desrespeitados pelo improviso. Muito obrigado. Só quero esclarecer que a Câmara Cidadã toda última quarta-feira do mês é colocado. E foi dada a entrada há mais de um mês que a Câmara Cidadã ia ser hoje. E eu falei aqui no início do plenário, eu falei aqui o quê? Que os vereadores não ficaram sabendo que ontem não foi lido nenhuma indicação ontem. Então, talvez, por isso que os vereadores não chegaram cedo. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, que a lei dos diretores, a lei, a eleição direta dos diretores foi uma conquista, foi uma ideia, foi uma ação, quando eu era secretário, eu implementei na educação de Macaé contra a maioria dos políticos da cidade que eram contra. Que queriam o quê? Queriam que os diretores continuassem, continuassem sendo, sendo, indicados pelos secretários. E eu sempre fui contra. Minha primeira ação foi essa, de colocar a eleição de eleição de diretores. Só que, só que, me acusaram aqui na Câmara o quê? que não teve eleição esse ano e que eu fui o culpado. Não, eu fui o culpado, sim, fui o culpado. Mas, antes de ter eleição, os diretores de escola não podem ter o salário, diminuir o salário dos diretores. Antes, é mais importante do que a eleição dos diretores é diminuir o salário dos diretores que não pode. Então, realmente, eu fiz essa emenda que, é bom deixar claro também que o vereador Marcel e Eduardo, eles votaram contra, não por causa do aumento, e sim, porque achavam que era inconstitucional, que o vereador não pode mexer no orçamento. Deixei claro isso também em vários depoimentos, inclusive na nossa última reunião. Os diretores na comissão, eu deixei claro isso, que tanto o vereador Marcel como o vereador Eduardo, o presidente da casa Eduardo, votaram contra, porque, não porque eram contra o aumento dos diretores, e sim, porque não era da... o vereador não poderia fazer esse tipo de indicação, mexer no salário da prefeitura de Macaé. Sempre deixei claro com isso. E quero deixar claro outra coisa, foi dada entrada nessa casa em outubro a lei dos diretores. Só aí, já não tinha mais como ter eleição esse ano. Por quê? Porque a eleição, tem que ter um tempo para os professores estudarem para a prova, dois, no mínimo, três, quatro meses, porque prova é coisa séria. Prova é coisa séria. E essa lei está desde abril na Secretaria de Educação. Só não foi mandado para cá, só em outubro, não sei por quê. Era para ter sido colocado aqui em maio, ter dado cinco meses para os professores estudarem para poder passar numa prova, que é uma prova séria. Todos os presentes aqui fizeram a prova e não mandar uma lei no improviso. Improviso é isso. Improviso é isso. Mandar no final do ano uma lei, os vereadores aprovarem e o salário dos diretores despencarem. Isso eu sou completamente contra. questões de ordem. Sim. Só para dar uma justificativa aqui às senhoras e senhores, porque nós tivemos agora, desde as nove horas, uma reunião na Secretaria de Obras, junto com a Mobilidade, umas questões da obra lá na comunidade, lá na Rima Alvina, e era uma reunião que já estava sendo esperada desde o ano passado e o vereador Guto estaria aqui presidindo. Não, não, essa reunião, essa reunião foi combinada na última reunião nossa, a qual vai estar acontecendo. Inclusive, a Câmara Cidadã foi uma ideia do Manel, ele que falou que propôs essa Câmara Cidadã aqui. E não só a Câmara Cidadã, como daqui para frente estarmos juntos em todas as questões, todo mês uma reunião com os diretores. Inclusive, hoje nós vamos estar tendo hoje juntamente com os diretores e o prefeito, uma reunião secretária de educação, nós vamos estar lá participando também. Então, eu quero só pedir desculpa a vocês, porque realmente eu não poderia faltar a reunião lá, já que eu estaria sendo bem representado pelo vereador Guto. Muito obrigado. Então, pessoal, para a gente finalizar, Elisa quer fazer uma colocação, o vereador Maxwell está desde o início aqui da sessão, vai falar e Chico vai finalizar a sessão, está bom? Para esclarecer, desde 2013, um grupo de diretores que a gente tinha um colegiado de diretores desde 2013, a gente vem com reuniões periódicas com o nosso prefeito para falar das situações das escolas. das escolas. O que aconteceu com... Quando o Poeblo disse que ele foi voto vencido, o que aconteceu? Desde o final de 2013, nós estamos nos colocando e falando com a secretária que a gente precisa rever, que a gente quer que tenha eleição de diretor. Nós tivemos um avanço, a gente não pode retroceder. Nós não podemos, caros vereadores, voltar àqueles guetos que tinham nas escolas onde os vereadores é que ditavam as regras. A gente quer parceria com vocês, mas a gente quer ter autonomia para agir dentro da nossa escola. Então, a eleição de diretor nos dá essa liberdade. Quando o Guto diz que quem indicava o diretor de escola eram vocês, eram os vereadores, e agora quem indica é a comunidade, só fica na escola quem a comunidade quer. Então, nós queremos a eleição. E foi discutido, o vereador, foi discutido sim, existiu o grupo de trabalho sim, num determinado, eu acho que dia 5 ou 6 de agosto, não me lembro, de 2014, a secretária nos reuniu pela terceira vez e quando ela chegou lá já chegou com a tabela pronta, já chegou mostrando. então algumas escolas deixariam de ser B, passariam para A, ótimo, mas ninguém pensou na escola que era A passou para B, que era C que passou para D. E a posição foi a seguinte, gente, está aqui a tabela, está aqui é isso, ninguém teve tempo de dizer não. Os únicos diretores que foram contra foi o Pueblo, eu, e a diretora do Ilda Ramos que se colocou contra. Teve uma reunião depois dessa, eu não pude estar presente. E logo depois, e não estavam todos os diretores, os diretores não foram convocados, quem estava lá eram alguns diretores, o pessoal do grupo de trabalho, mas ninguém disse que ali ia apresentar. conclusão, fomos também surpreendidos por essa casa quando vocês votaram, fizeram uma chamada para o ponto biométrico e aqui foi votada aquela lei que prejudicou todas as escolas. Então, é tudo no improviso, vocês inclusive improvisaram naquele dia, não é? Improvisaram naquele dia e eu volto a dizer de novo, nós não queremos regência de classe, nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho. Por que que um coordenador, a gente vai falar da Semed, porque é onde a gente está, por que que um coordenador da Semed, que fica levando papelzinho numa sala, levando papelzinho na outra, que não tem esse enfrentamento que nós diretores temos no dia a dia da escola, tem uma gratificação muito maior do que o diretor da escola A. Por quê? Também deve ter sido não improviso essas coisas. Então, a lei que a gente, como a colega disse, que a gente passou o ano, o mês de janeiro, estudando, procurando fundamentos, essa é uma lei que ela está alcançando as nossas realidades e necessidades. Nós não queremos regência de classe e nem 10% de aumento, a gente não quer isso, a gente quer valorização e a gente quer garantir que aconteça a eleição. Nós não podemos retroceder. Então, ficar adiando por um ano, por seis meses, isso não resolve. A gente quer eleição de diretor. Tá bom, obrigado, Elisa. Maxwell. Para requerer, senhor presidente? Sim. Para requerer? Sim, é dono. Presidente, nós estamos passando mais do que do tempo regimental de a gente começar. Sim. Presidente, eu só vou pedir para Maxwell finalizar aqui e Chico aqui. Não, ele tem um... Sim, sim. Desculpa aí pelos 30 minutos que nós entramos aí, já. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar todos os presentes. Vereador Eduardo, obrigado pela compreensão de manter esse diálogo por mais uns 10 minutos. Eu acho que é o suficiente para parabenizar o vereador Guto pela época quando implantou o sistema de eleição de diretores. Foi uma política pública muito importante a que eu presto até homenagem ao vereador Guto por essa conquista que foi uma conquista social de política pública. Dizer que o vereador Guto, ele sempre dialogou com o prefeito em relação àquela lei que foi votada, que depois foi vetada, que tiveram apenas quatro ou cinco votos contra o veto. Aqui que decide a maioria. E, para explicar melhor, com relação ao veto, o veto se deu por uma questão jurídica. Ele disse, claro, respaldado na lei, que aquela forma, aquele projeto de lei, seria de iniciativa do executivo. Mas, se o executivo quisesse acolher, ele poderia. É porque ele apresentou a razão de veto. Muitas vezes, mesmo sendo inconstitucional, por questão de vício de iniciativa, às vezes o prefeito, pelo diálogo que teve, acolhe a matéria. Porque é só ele que pode vetar ou acolher. Então, ele preferiu vetar. Esse é o fato. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que o improviso que violenta as pessoas não é o diálogo. O improviso que violenta as pessoas, as crianças, é a falta d'água na escola, é o telhado caindo, é a falta de transporte. Isso está violentando, sim, a sociedade, as crianças, os professores. embora que eu não entre na sala de vocês, mas eu sei tudo o que acontece, que eu me reúno com os pais dos alunos, eu sei o que está acontecendo, mas a administração pública está sendo incompetente. Não mudou. O projeto de mudança não aconteceu, mas está em tempo ainda. Vamos ver, vamos trabalhar, vamos botar o orçamento onde deve ser colocado. Eu penso que essa forma de vocês se manifestarem é legítima e que façam mais vezes. Vai ter sempre o meu apoio. Obrigado. Chico. Senhor presidente, colegas vereadores, professoras e professor, diretores e diretor presente aqui nessa manhã, quero dizer que é com muito orgulho que eu participo mesmo chegando aqui sem saber por esse erro de divulgação que teve ontem, mas eu quero dizer que eu sou filho de professora, sou sobrinho de, tem duas tias que são professoras aposentadas, uma já falecida, e dizer que eu, na verdade, quero aqui fazer até uma justiça a dois vereadores. o presidente dessa casa, o doutor Eduardo, e o vereador Marcel, que foram os vereadores que votaram contra quando foi apresentada essa emenda à lei pelo vereador Guto Garcia, e que eles afirmavam o tempo todo e estavam certos da questão da inconstitucionalidade da lei, já que o vereador não pode fazer nada que interfira orçamentariamente, financeiramente no município. Eu votei a favor pela exposição que o vereador Guto fez de um acordo entre ele e o senhor prefeito. E foi perguntado a ele, isso passou pela procuradoria? Não sei, acho que passou, não passou. Enfim, o prefeito, como é constitucionalmente, ele tinha que vetar. Teve o erro inicial dessa conversa entre o vereador e o prefeito, no afã de querer acertar ou de fazer o melhor, a correção de uma forma mais rápida, mas eu tenho certeza que isso foi de muita importância, vereador, a conversa tua com o prefeito naquele momento, para que hoje pudéssemos estar aqui, fazer essa aproximação dessa casa com os professores, com os diretores. Quando eu ouço aqui que foi feito de improviso, pode até ter sido feito de improviso, mas foi feito na intenção de fazer o melhor e de, afinal de contas, foi até bom, porque nos trouxe essa aproximação. Eu quero que os diretores saiam daqui sabendo que os vereadores aqui são aliados dos senhores. têm que nos olhar como aliados, não como adversários, não como pessoas que estão aqui para prejudicar vocês, de forma nenhuma. E nem acredito também que o senhor prefeito tenha esse intuito. Hoje, por exemplo, sei que vai ter encontro com vocês, não é isso? 5 horas da tarde. Agora, eu não sei, e aqui não estou fazendo, julgando ninguém, eu não sei qual é o procedimento da secretária com vocês. Se essa lei estava desde abril rodando e na última hora, como a senhora Elisa falou, foi apresentada a senhora e mais dois que entenderam a lei rapidamente foram contra, aí, às vezes, a condução, a interlocução com vocês é que tem que ser analisada. E hoje, vocês estarão junto com o prefeito, junto com a secretária e tem que ser exposto a isso. tem que ser exposto. A secretária é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa que eu conheço, mas tem que saber, eu já fui secretário duas vezes, duas oportunidades. Se eu não estivesse fazendo um bom serviço, o prefeito tem a obrigação de me demitir ou eu pedir a demissão. Temos que analisar tudo isso. Essa questão da eleição de vocês, aqui é dito que os vereadores indicaram. Então, foi em algum tempo que eu nunca indiquei. Eu tenho certeza que muitos aqui não indicaram. Eu tenho certeza que eu nunca indiquei. Eu sou de um tempo que minha mãe trabalhava no nosso Ordo Espaço de Luziana, sabe disso? Que não tinha nada na Constituição dizendo os 25% destinado à educação, que eu ia com a minha mãe no Poupe e lá no Costa Mil, aqui eu quero deixar até um agradecimento agradecimento a seu Evaldo Costa já falecido e Dede Costa, que separavam verduras e frutas para que pudesse dar para aquelas crianças lá do nosso Ordo Espaço. Quantas vezes eu vi minha mãe no carro dela, no Corcel 2 dela, na época, um carro bom, na época, e buscar essas verduras e frutas para servir as crianças. Então, eu quero, na verdade, dizer que eu quero que vocês saiam daqui olhando para essa casa como aliados de vocês. Obviamente que a educação precisa de muita coisa, precisa de boas escolas. Hoje, os professores do município de Macaé têm um salário razoável, um salário muito bom. Então, isso foram conquistas e eu tenho certeza, eu não fui eleito com o prefeito doutor Aloysio, não fiz campanha com ele, mas eu tenho certeza, como ele sendo um Macaense médico, ele ainda há tempo de recuperar alguma coisa do que ainda precisa ser feito. Mas eu tenho certeza que nessa reunião de vocês hoje, junto com o prefeito, junto com a secretária, e é o momento de vocês conversarem com o prefeito, conversarem com a secretária, para melhorar esse diálogo, essa interlocução, para que não haja esses improvisos entre a questão da educação e a relação de mandar um projeto de lei para essa casa. Voltando a dizer que aquilo que foi votado, até porque eu sou muito honesto em dizer aos senhores que eu votei acreditando no que Guto fez, porque Guto tinha feito a lei, eu não era conhecedor e não sou conhecedor dessa lei. Eu, na verdade, Guto era o secretário, foi o secretário, um bom secretário, criou essa lei em parceria com vocês, então foi nesse intuito e eu tenho certeza. E volto a dizer, doutor Eduardo e o vereador Marcel votaram naquele momento contra, porque sabiam e afirmaram que aquilo era inconstitucional, somente por isso. E o veto também se deu na medida que quando chegou, e aquilo é gerar uma despesa, e se o prefeito daquela forma faz aquela despesa, ele também cairia na questão da improbidade. Uma lei aprovada de forma errada, ele acata aquela lei e cria uma despesa. Poderia ser, ter um problema de improbidade para ele. Eu acho que o momento certo agora é esse, essa reunião de hoje, lá com o prefeito, com a secretária, para que, dessa forma, venha para cá alguma coisa que atenda todos vocês e dentro das possibilidades econômicas do município de Macaé. Muito obrigado a você, Guto, muito obrigado aos diretores também. Só para finalizar essa reunião que Chico fala que eu tive com o prefeito, o prefeito deixou bem claro na ocasião, falando, Guto, eu não quero que o salário do diretor caia nem um centavo, porque o prefeito de uma cidade, ele não sabe detalhes de todas as leis, detalhes. Então, ele deixou claro, eu não quero que o salário do diretor caia nem um centavo. Aí foi quando eu fiz essa proposta dessa emenda, que era inconstitucional, eu quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, tivemos a reunião, a última reunião que eu falei que o doutor Eduardo e Marcel votaram contra, não por causa do aumento de vocês, e sim porque eles tinham certeza que o vereador não podia mexer no orçamento do município, assim como falei para vocês na última reunião, e eles votaram contra por causa disso, e eles estavam certos, mas pelo menos nós geramos esse debate e uma nova lei está sendo realizada. E eu quero deixar claro também que no dia 6 de janeiro eu tive uma audiência com o prefeito onde eu coloquei para ele dois pontos, falei, prefeito, para você começar o ano a educação bem, você tem que fazer o enquadramento de todos os professores, profissionais de educação, o enquadramento esse ano, e os diretores de escolas têm que ter no mínimo 30% de aumento, porque o salário deles está completamente defasado com os professores. Hoje é melhor ser professor do que ser diretor de escola. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.